A mulher foi embora e levou tudo do marido, agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando, começou a falar o que tava passando Falou que levou ganha e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido, agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando, começou a falar o que tava passando Falou que levou ganha e que perdeu tudo pra sua mulher Agora está sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido, agora o nome dele é Corninho Falido Olha o sucesso Alô pra mim chegou o do doze Falou pra mim chegou o do doze Falou pra mim chegou o do doze Foi conhecido como filho de papai Foi o meu pai quem me quis assim De irmã até lá de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego de doutor Aonde eu chego é a sede noite e dia No meio da putaria Zé Cabelo estourou Toda arrumada Tô com as top do meu lado Sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim chegou o do doze Alô pra mim chegou o do doze Alô pra mim chegou o do doze Foi conhecido como filho de papai Foi o meu pai quem me quis assim De irmã até lá de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede noite e dia No meio da putaria Zé Cabelo estourou Toda arrumada com as top do meu lado Sou playboyzinha famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim chegou o do doze Alô pra mim chegou o do doze Alô pra mim chegou o do doze Sou conhecido como filho de papai Alô pra mim chegou o do doze 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 Alô pra mim chegou o do do doze everybody Olha o sucesso ai Olha o swingão Olha o swingão Aí elas adoram, já tão me chamando Querem fazer amor, lá no motel Calang Eu disse, vamos, vamos lá pro motel Calang Vamos, vamos lá pro motel Calang Se a noite se balançar, tem gente dentificando Vamos, vamos lá pro motel Calang Se a noite se balançar, tem gente dentificando Festa no interior, eu vou com a mulherada, quero fazer amor, dar uma caprichada Encontro uma modinha, a mulher já vai entrando, eu vou ficar brechando se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão, não tem cama, pocos, cuidado com fumigão Não tem espelho, teto, nem cerveja gelada, só tem uma rovinha com a cara de safada Vamos, vamos lá pro motel calando, vamos, vamos lá pro motel calando E se vamos, vamos lá pro motel calando, se a moita se balançar, tem jeito nem de picando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando E se a moita se balançar, tem jeito nem de picando Vai tocar no paredão E cê quer sorrido, papai Festa no interior, vou com a mulherada, quero fazer amor, dar uma caprichada Encontro uma modinha, a mulher já vai entrando, fica observando se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão, não tem cama, pocos, cuidado com fumigão Não tem espelho, teto, nem cerveja gelada, só tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos lá pro motel calando Vamos, vamos lá pro motel calando E se vamos, vamos lá pro motel calando E se a moita se balançar, tem jeito nem de picando Vamos, vamos lá pro motel calando Se a moita se balançar, tem jeito nem de picando Olha o som da minha nave, vem com o Zé Cabelo Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Ela sente só os graves Olha o som da minha nave Quando escuta o som tocar, elas começam a dançar Quando sentem a pressão, estremece até o chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Ela sente só os graves Olha o som da minha nave Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Tum, 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 tum Ela sente só os graves Tum, 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 tum Olha o som da minha nave Quando escuto o som tocar Elas começam a dançar Quando sentem a pressão Estrela essa pé ao chão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Tum, 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 tum Ela sente só os graves Tum, 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 tum Olha o som da minha nave Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os graves Tum, 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 tum Ela sente só os graves Tum, 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 tum Olha o som da minha nave Pererê Olha o sucesso aí Rapariga de morrer Pedir pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedir pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora Pedir meu castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois ficar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu compro a modela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão Eu compro a modela Vem fazer o que? No dinheiro ou no cartão Vem coser cabelo Ó rosão, tudo a bem Leve pra ela prestar Mas ela nunca prestou Leve pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora que dei meu castigo, pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido, raparigueiro fino pra nós dois ficar Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? No dinheiro, no cartão, eu compro a modela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? E meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? No dinheiro, no cartão, eu compro a modela Olha o sucesso, ele é Zé Cabelo, pai Diferente, não estranho Olha a meta, ele Eu sou o marido puleiro, sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, sou desmantelado Quem quiser falar comigo, vai na porta do cabaré E a mulher já botou cá e arrumou outro sujeito E disse que rapariga tá no meu sangue, não tem jeito Que vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Olha o sucesso aí, é Zé Cabelo e forró, tudo a ver Eu sou o marido fuleiro, sou cabra safado Eu sou o mais raparigueiro, sou desmantelado Quem quiser falar comigo, vai na porta do cabaré Minha mulher já voltou cá e arrumou outro sujeito E disse que rapariga tá no meu sangue, não tem jeito Que vai jogar minhas merda lá na porta do cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Tô nem aí, não tô ligando não Eu pego a mulher, anda, loto o meu caminhão Tô nem aí, eu faço o que eu quiser Eu tô na bagaceira e pega fogo o cabaré Música Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousad e é pura curtição As mina tudo pouco em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousad e é pura curtição As mina tudo pouco em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousad e é pura curtição As mina tudo pouco em cima do meu paredão Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a namorada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor A culpa foi do swing Essa é cabelo, meu patrão Traga a mulher Traga a mulher Que eu não quero ficar sozinho De abdês cabaré Mulher filé Traga a mulher Que eu não quero ficar sozinho De abdês cabaré Traga a mulher Traga a mulher Que eu não quero ficar sozinho De abdês cabaré Mulher filé Traga a mulher Que eu não quero ficar sozinho De abdês cabaré Traga a mulher Traga a mulher Que eu não quero ficar sozinho De abdês cabaré Traga a mulher Traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga isso, traga esse carro, hoje eu vou botar boneco, só tenho sete reais Não deixo ninguém quieto, porque no cabaré você tem que botar moral Mesmo você tem boliza, nega, pega no seu pará Se não for assim, não é Zé Cabelo Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Mulher filé, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Mulher filé, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Trago isso, trago cigarro, hoje eu vou botar boneco, só tenho sete reais Não deixo ninguém quieto, porque no cabaré você tem que mudar moral Mesmo você tendo lisa, nega, pega no seu para Se não for assim, nós é cabelo Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Traga a mulher, traga a mulher que eu não quero ficar sozinho no dia desse cabaré Música